Deu uma linguada de compra Stealth sem Goleirão, goleirão Não vai passar ninguém, não vai passar não Tu achou que ia passar? Achou errado O meu mano Demolisher não Meu Deus do céu, velho O cara é muito bom de time de lanterna My G-Pollet Não Ah não Só separar Será que o Hope me ajuda em alguma coisa Contra a pirâmide? Abrindo o meio Sabia que era o Batista Tem um brutal Ele ficou lá, ele ficou lá Nossa, ele ficou lá, ele ficou lá Nossa, eu chego, velho Eu chego Eu chego nessa porra, velho Eu chego nessa porra, mano Nossa, ele ficou lá, velho Nem fodei ainda, mano Nem fodei ainda, velho Nossa, eu fundei meu W muito feliz, cara Ué Ué Aqui? Caralho, eu só fiquei girando meu analógico assim, ó Eu não tenho pallet aqui, velho Caralho, é só o Miato ter tirado o Noé de Insta, velho Ele foi portão, mano O Miato crack é de Ronin Chases, velho Oh Pera, ele guivou o Billy Pera, o Billy guivou Pera, o Billy guivou Eu vou me embora por outro portão, velho See you later É, eu tô na merda, né Nossa, eu não chego naquela paleta Oh, o Billy tá dando W em mim, velho Ah, o suco vai tancar, mano No way, velho Ah 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 que nós ia para outro portão, velho. Nossa, a caipira acabou por cima. Nossa, ele jurou que a gente ia... Nossa, eu sou louco, foda-se. Ah, ele sabe que eu tô aqui. Não, 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 não é possível. Não, 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 não. Como que eu não fico emocionado, cara? Depois de 5 anos, velho, o cara me deu sub. Deu pro suco. Você tá me traindo? Ah, mano, não acredito que você fez isso comigo, cara. Aí sim, hein? Ele vai levar pro basement? Adivinha quem já tá lá, velho. Mano, o suco é o cara mais big brain do universo, velho. Olha isso, cara. O suco é o cara mais big brain do universo, mano. Ele já tava lá embaixo. O que é o cara mais big brain do universo? O cara mais big brain do universo? É que geralmente o tamanho é baseado na voz, né? Pera, não, não, não é não. Não, 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 não. Ah... ah não! Aconteceu. Não, nem fodendo, velho. Não, não pode ser, velho. Ela tava aqui ainda. Que bad. Ainda tá saindo daqui. Tchau, tchau. Eu consigo chegar naquela palha? Chego. Torcei pro portão tá aberto, mano. Aaaah. Ai, dai. Essa daí eu sempre pensei que se fosse uma Rebeca. Ah. É que eu tô gastando bolinho nela. Oh!